Ó, os ceifeiros são poucos, e a roça é demais, a seara é grande, e os ceifeiros são tão pouquinhos. Ó, é pra você ver, aqui, nessa rua aqui, ó, eu te garanto. Anda comigo, dois minutos, se não coloca 200 pessoas aqui dentro, louvando e querendo Deus na vida deles, tudo cheio de problema. E vocês? Fizeram o que? Hum? O que vocês fiz? Ah, vim pra igreja, vou orar, vou louvar, que delícia, andar bonito, né, ler a palavra de Deus, né, e o resto, cara, o que ele te deu pra fazer? E fazer? Quem faz? Quem faz? Eu quero saber quem faz, Matheus, quem faz? Estamos aprendendo a fazer nessa nova aula. Uai, seu app de vídeos curtos.